E tudo que está aqui, tudo que é seu, está na sua casa. O que está aqui é deles. Até isso. E o papel meu era o pertencimento. E o deles é o mandato. Então, essas táticas eu fui aprendendo. E aprendendo, meu filho fez 24 anos de CTA, sem nenhuma falta. Esse de Brasília foi embora a meio-dia do dia do ano. Ele saiu porque ele tinha que estar no outro dia cedo lá em Brasília para entrar em serviço. Entende? Você não vai passar, não, eu tenho um compromisso lá. Porque o serviço tem que ser sagrado. Como o dia do pagamento, vocês falaram que é sagrado. Então, são detalhes que são no início. Então, a família, a família, os ensinamentos da família. Porque a educação, você aprende dentro da sua casa, não é na escola. E os princípios, que é o que norteia a educação, também. Quem tem que fazer isso aí é a família. E o exemplo, não adianta eu falar para o meu filho, não fuma, porque o cigarro faz mal. É isso aí. Não fuma. É bom provar para ele. Não beba, porque não faz mal. Boteco. Eu nunca sentei no boteco. Por quê? Porque o boteco não dá camisa para ninguém. Agora, falar isso aí, eu, boteco não dá camisa. Aí depois eu estou lá, eu estou lá no boteco não dá camisa. Agora, não sou mentido. Bateu, ô, 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 mas valeu, não frequento. Então, se for para o setado, você fica no restaurante. Se tiver que tomar o sete aí, eu ponho na minha geladeira. Então, são coisinhas. São conceitos, né? É, mas que eu aprendi com quem? Com a minha mãe. Minha mãe, que você fala, o sete da filha, eu acho, esse negócio de corte é de par, não dá certo. Não dá para o futuro, não. Não dá para o futuro.